E aí galerinha, beleza? Camarona mais uma vez E hoje é o seguinte Depois de toda aquela confusão que aconteceu no final de semana passada Do meu estresse por causa de algumas pessoas que me xingaram Me cobrando eu gravar o react pra esse vídeo Eu resolvi esperar alguns dias Resolvi me aclamar durante um tempo Pra, enfim, assistir esse vídeo aqui, tá? Porque eu sei que, tipo, aquelas pessoas que me xingaram Foram só uma pequena parte de todo o pessoal que tava me pedindo pra ver esse vídeo Então, vamos lá gente Stuck do Monsta X Lembrando que o link do vídeo original tá embaixo na descrição Meu Instagram tá aqui do lado, se você quiser me seguir, beleza? Vamos lá Um, dois, três R&B? Só pra lembrar vocês que eu não conheço o nome de nenhum dos meninos, tá? Boa! Boa! Interessante Até agora é interessante A música é boa! Eita, melodiazinha Melódicozinho A procura grande que tá bem legal também Sim, simples mais Bem legal Eita, pop and locking assim E a música tá subindo Agora eu tô com medo desse drop, bora Eu vi o movimentozinho pélvico Caralho! Caralho! Não sei por que eu vi Tipo, o rosto desse moleque de cabelo curto Não é esse, calma aí Cara, eu vou dizer Tem um rosto Dei sei que ele que tá no meio Eu tô me... Tá na minha memória Eu sei que eu já vi outros clips do Monster X Mas tipo, esse rosto dele tá muito na minha memória firme, mano Talvez porque ele me lembra um pouco o DK do Need for Speed Eita! Oh, dá pra você estar pensando assim Voltando com tudo em 2016 Oh, futebol aqui Agora a coreografia ficou complexa Agora... Mano Ter esse controle dos pés Pra fazer a coreografia Principalmente Nessa... Nessa parte de Pé-match muito rápida É muito difícil Ah, o wavezinho Tipo, vai um Depois vai outro Vai outro Ficou legal também na coreografia E a música é boa A música é boa Porra, que casa abandonada louco Que prédio abandonado louco Pra caralho Bom, pessoal Antes de eu comentar sobre a música Eu só quero reforçar Algumas coisinhas aqui pra vocês, tá Primeiro As vezes Alguns comentários do próprio YouTube O próprio YouTube esconde os comentários com muito like pra mim Então fica complicado Pra eu ter a certeza Que aquele vídeo ao qual eu tô selecionando É o que realmente Foi o com mais likes Só que é o seguinte também As vezes vem um comeback As vezes vem algo que eu acho que é um debut Como foi no caso do CLC Que era um comeback E eu sigo vários canais de react gringos E até a Loren A Loren3Go Aqui BR Que tipo, fazem muito react Relacionado a K-pop Tipo Tipo Eu sigo uns 30, 40 canais de react Mais ou menos uns 5 ou 6 Publicam react de K-pop Quase todo dia Até mesmo aquele Salve and Family Que eu gosto pra caramba Eu acompanho eles E véi Eu tipo Vi assim Eles publicaram react De Rob Goblin Eu falei Porra Nunca ouvi falar nesse grupo Que música é essa E aí quando eu vi também Tinha muito Muito like no pedido Eu falei Pô véi Pra mim É algo novo Então O que é que custa O vídeo do Monsta X Esperar um ou dois dias Pra mim Não faria tanta falta Assim Entendeu Porque eu quero conhecer O máximo possível O Monsta X Eu já conhecia Então eu podia esperar Um ou dois dias Agora o CLC Era uma parada nova Pra mim E tipo Tinha muita gente Falando no Twitter Que eu ia gostar Pra caralho da música E foi o que aconteceu No dia daquela confusão Que aquela pessoa Que aquele grupo de pessoas Me xingou nos comentários Aí Eu meio que fiquei Puto mesmo Eu não vou negar Falei até no Twitter Que tipo Se eu fosse gravar o react Pra essa música Eu ia tipo Fazer algo em forma de protesto Que eu ia ficar parado E não ia falar nada Sobre a música Nem nada Só que aí Eu pensei E tipo Também através De alguns tweets De alguns fãs Do Monsta X Falaram Moreno Ignora Esse certo grupo De pessoas Esse pequeno grupo De pessoas Que te xingou E pensa na quantidade De pessoas Também Que tá te pedindo Na paz Na tranquilidade Pra você ver esse vídeo Eu acho que essas pessoas Não merecem isso E aí Eu pensei Obviamente Eles estavam certos Tipo Era a minha cabeça Que tava num momento Meio que de raiva Atua por causa De um grupinho De o que? 100 pessoas Quer dizer 100 pessoas não Tipo Que eu ouvi de xingamento Foram umas 10 pessoas Só que um comentário Desses que estavam Me xingando Tava com 100 likes Então eu meio que Eu generalizei Eu acho que eu fiz Eu cometi esse erro também Mas eu estou aqui É o meu pedido de desculpas Pra todo mundo Que me pediu Sem me xingar Pra ver essa música Mas vamos lá gente Eu gostei pra caramba Da música A música é realmente boa Com algumas influências De dubstep Que tipo Pra mim já tava meio que Passando da Da fase do dubstep Já que eu notei Que do meio do ano pra cá Do meio do ano passado Pra cá Teve muito Tem muita influência De reggaeton De músicas caribenhas Em alguns grupos de K-pop Eu gostei muito Do instrumental da música Não teve legenda Então não deu pra eu entender Um pouquinho da letra Mas cara Eu gostei muito Da música em si E tipo No início eu tava falando Que a coreografia Tava um pouquinho simples Mas naquela parte final Ali que teve O footwork Tipo Trabalho com pés Bem rápidos Me impressionou Eu fiquei Realmente surpreso Bom galerinha Não se esqueça de curtir esse vídeo Compartilhar ele com seus amigos Beleza? Muito obrigado Meus astros Por ter assistido esse vídeo até aqui Thank you E até daqui a pouco